Todo mundo aqui vai dançar Dentro da Revoque Prato Tocando escobar e a mente joga na cara Na pirata o flash da fama nós mete o macho Se o pai nasce e tromba nas telhares é empurrada E tu faz histórias cantando minha trocada Se o pai de santa mais e segue sem sapato Se o pai de santa menos se não conhece Já ouviu falar? Esse é o Calamala Na pirata o flash da fama nós mete o macho Se o pai nasce e tromba nas telhares é empurrada E tu faz histórias cantando minha trocada Se o pai de santa mais e segue sem sapato Se o pai de santa menos se não conhece Nunca nos escobar e a mente joga na cara Na pirata o flash da fama nós mete o macho Se o pai nasce e tromba nas telhares é empurrada E tu faz histórias cantando minha trocada Se o pai de santa mais e segue sem sapato Se o pai de santa menos se não conhece Já ouviu falar? Já ouviu falar? Esse é o Calamala Eu sou de só coro como sempre Se o Calamala Eu sou de só coro como sempre Se o pai de santa menos se não conhece Se o Calamala Se o pai de santa menos se não conhece Se o pai de santa menos se não conhece Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Cão Amala, lançando só couro como sempre